Deslizando Deslizando eu vou ao lado Nuvens brancas te encontrei Num descaso do acaso Ao te ver me apaixonei Como a flor de algodão Que a brisa vem levar Arrastou meu coração Só pra ti em frente ao mar Onde ondas e sentimentos Tão fortuitos, tão fiéis Se romperam no momento E eu os vi beijar teus pés Qual jardins do infinito Já levito em teu amor Suas estrelas de meu mito Rosa linda Ah, 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 ah Vurta a cor Acalento tua imagem Paisagens de um sonhar Como a espera de um milagre Hoje vivo A enreventar Simples tudo, nada é muito Mas me encanta o sol raiar Teu amar é o meu assunto Vem a mim E se fez morar Se fez morar Se fez morar Se fez morar